Olá, brilhosas e brilhosas, tudo bem com vocês? Sim, finalmente o vídeo de comprinhas que eu, o Glau e a Bruna fizemos na 25 de março, vou mostrar em vídeo pra vocês. Então, se você quiser conferir o que eu comprei na 25 de março, e tem coisas que eu já tinha aqui que eu tava aguardando pra mostrar pra vocês, eu juntei tudo e eu venho mostrando esse vídeo pra vocês um monte de coisa. Então, continue assistindo o vídeo pra saber todas as novidades lá da 25 de março, tá bom? Bom, primeiramente eu quero falar pra vocês relevarem os barulhos aí, porque tem um monte de criança aqui no prédio, e tá uma barulheira, tá calor, as pessoas tão brincando lá fora e tal, então toma gritaria só. Então, vocês me perdoem por esses barulhos, mas vamos lá. Eu quero começar a mostrar por uma, os produtinhos que eu comprei numa loja nova, lá na Magia das Maquiagens, que fica no Shopping da Ladeira Porto Geral, e eu não conhecia essa parte do Shopping da Ladeira, você desce várias escadas assim, eu não conhecia essa parte, já fui várias vezes lá e não tinha ido nessa parte da Ladeira Porto Geral. Então, é magia das maquiagens, isso aqui eu paguei R$10,00 cada um, que são os corretivos novos da Naked, que eu comprei o roxo e o verde, mas em outra loja eu comprei as outras cores. Comprei da Belly Angel, R$6,90 eu paguei cada um, aqueles bronzers e iluminadores, só isso que eu comprei nessa loja. Ah, essa daqui, na verdade, eu comprei no Paris, tá? Numa loja que tem ali no Paris, eu comprei os três iluminadores da Louis Ansi, o A, o B e o C, a cor A, B e C, mas já me falaram que não é muito boa essas cores, eu nem usei ainda, já tô triste, mas vamos ver, né? Esse trio aqui de contorno blush iluminador da Louis Ansi. Comprei também da Louis Ansi essas duas paletinhas de sombra, tudo na loja do Paris, tá? Lá no Paris, ele é um pouquinho a coisa mais cara que na 25 de março, é mais tranquilo pra comprar, porém, não gostei muito de ir lá não, porque tem pouca opção de loja, né? Comprei esse aqui da Louis Ansi também, que é aquele trio de iluminador, bronzer e blush. Comprei dois corretivos. Ah, esse aqui eu não tenho o preço das coisas, se eu achar a notinha, eu ponho na tela pra vocês. É, corretivos da Naked, as cores que estavam faltando lá, que eu mostrei na outra loja, né? Dois glitters da Jasmine, tá? Mas são coisas tudo baratinhas, né? Comprei numa lojinha, que eu também não sei se eu guardei a notinha, é, três bases da Ruby Rose, tava 14 reais, e pra eu usar nos tutoriais, assim, eu comprei várias cores, então, três cores, é, L3, 4 e 5. Tá em falta na, na 25 de março, essas bases também são, é muito boa, é, inclusive é a que eu tô usando. Na Casa e Beleza, comprei esse pincelão aqui pra poder passar pó de maquiagem artística, comprei pra isso, comprei três conjuntinhos de pena, foi três reais cada um, ó, ah, esse daqui tem o preço também, acho, 18 reais, esse aqui foi três reais, eu achei carinho, mas é pra fazer uns personagens que eu tô querendo fazer, são peninhas que dá pra colocar nos olhos também, como cílios. É, eu ganhei de brinde essa lixinha aqui pra polir unha, esses brilhinhos, assim, ó, que lhe parece aquelas coisinhas de ouro. Comprei esse estojinho aqui, que foi 18 reais, que tem vários desse, ó, bem, bem legal pra carnaval, eu pensei nisso, esse pó da Dylos, o 02, comprei esses dois aqui da Ruby Rose, o PC 03 e o PC 17, que foi indicação da Bruna, esse daqui falou que é mara pra contorno, comprei esse daqui que é pra sobrancelha, que o meu espatifou no chão da Vult, três sombrinhas da Vult que é o mais, que é o mais uso, é a 0, que é as que tinha lá, né, a 01, 07 e 02 MA, as mates. É naquela loja de presentes que tem ali na 25, só isso que eu comprei aqui, foi pra fazer aquele filtro do Snap, que tem as florzinhas, assim, as borboletinhas, comprei pra isso, mas aí o filtro saiu, né, mas eu vou ainda fazer de novo. Vai voltar, né, o filtro aí eu faço pra vocês. Na Fifi, que é o que tem mais coisa aqui na Fifi, aí tem da Fifi 1, 2, 3, comprei essa paletinha aqui de contorno, é correção, na verdade, da Ruby Rose, foi 6 e alguma coisa, esse pincel aqui diferentão, que eu achei bem interessante, ó, acho que pra fazer contorno, ó, não sei se é legal, eu não achei diferente. Primer da Ruby Rose, aquele novo profissional, paletinhas da Ruby Rose, a Natural e a Nude, comprei todos os pincéis Dual Fiber da Macrylan, que eles lançaram, olha só que legal, louca, louca, louca pra testar. Comprei também aqueles novos de silicone, na Navarro, comprei esse kit de sobrancelhas, da Luizance, e esse daqui, é o corretivo da Fenza, o claro, que eles me mandaram o bege médio, e não é minha cor. Na Mauro, eu comprei, essa paletinha aqui da Max Love, que foi inspiração da Mac, tem a 01, que eu não tenho a 01, já quero, né? Filhos postiços, de tufinho, e normal, da Macrylan, esse daqui é, Mandala, esse daqui, foi, R$2,70, esse aqui foi, R$2,50, esponja, tira-tira-tira, comprei o, o protetor de seio, também, pra testar, pra ver se tem diferença, paletinhas aqui, ó, da Luizance, que é de iluminador, foram, R$8,40, essa daqui, que é um primer, que o, o Glau indicou, foi da Luizance, e foi, R$7,70, mais uns cílios, essa da, aqueles inferiores, R$2,50, da Macrylan, tá, dois lápis, deixa eu ver aqui, um da Fenza, e o outro da Luizance, o da Luizance, foi R$1,80, e o da Fenza, R$1,30, um branco e um preto, isso daqui, eu tava louca, pra testar, pra comprar R$9, foi cada um, mas você encontra, mais barato na R$25, aqui eu fui a louca, já fui, comprei na Mauro, porque eu fiquei com medo, de não achar, que é da Playboy, aqueles iluminadores, cor de bronzer, dourado, e um, meio perolado, esse aqui é o pó 00 da Vult, foi R$18,70, o da Luizance, R$1,50, cílios de tufinho, comprei o pequeno e o longo, esse aqui foi R$2,80, esponjinha pra lavar o rosto, indicação da Bruna, foi R$3,80, com pó mosaico da Dylos, aquela coleção nova, R$22,80, bom gente, foi isso, as coisinhas que eu comprei na 25 de março, eu espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou, clica em gostei, não se esqueça de conferir, lá no canal do Glau e da Bruna, o que eles compraram na 25 de março, que a gente fez um tour na 25, vou deixar aqui no e-card pra vocês, e o vídeo deles também, de comprinhas da 25 de março, porque é sempre bom conhecer as novidades, quer alguma resenha de alguma coisa, coloca aqui em comentários, porque esse ano terá muita resenha aqui no canal, um beijo enorme com glitter, e até o próximo vídeo, tchau! Tchau!